Fala galera, vamos fazer mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos muito bem. Desculpa não ter soltado o vídeo essa semana, mas eu estava jogando Dragon Quest com o Togashi. É mentira! Então não consegui soltar, mas agora estou fazendo já dois vídeos, mas só consigo soltar dois hoje mesmo. Por enquanto vamos ficar com esse aqui, que é o de Batman Ninja, já assistiram Batman Ninja? Quando saiu o trailer, no meio do ano, eu falei, nossa, vamos a DC agora, fiz até um vídeo, né? O anime que vai salvar a DC. Por que eu falei isso? Porque assim, a Marvel está consolidada já no universo cinematográfico, com diversos filmes consagrados. A DC ainda vem patinando, né? Tivemos o Esquadrão Suicida, que foi marromeno, tivemos Liga da Justiça, que também foi marromeno, nada empolgante. Só que a DC sempre foi excelente em fazer animações, tá? Não animes, mas animações, que temos inclusive lá na Netflix, e sempre foi de uma excelência, assim, incrível. Então surgiu Batman Ninja, que seria feito por japoneses, né? No estilo de animação japonesa, e eu achei sensacional. Falei, esse anime vai salvar a DC. Então vou fazer uma resenha aqui sem filtro, tá? Dificilmente vocês sabem que eu falo mal de alguma coisa, mas não consegui fugir um pouquinho, porque eu já vou chegar lá. Mas imagine o seguinte, imagine que você tem uma receita de bolo, tá? Você não faz bolos, mas você tem uma receita, passo a passo, uma xícara de farinha, o bolo mais perfeito, o bolo que já foi feito há décadas e décadas, que já foi feito por outras pessoas, sempre com um sabor parecido, sempre com um sabor interessante. E aí imagine que você tem essa receita, e na hora de fazer esse bolo, você adiciona, por exemplo, meia xícara de sal. É mais ou menos isso que aconteceu com Batman. Batman já tem uma receita pronta, personagens incríveis, uma história desenvolvida. Quando foi transportado o Japão feudal ali, eu falei, nossa, vai ser incrível. E veio a decepção. Posso lhe dizer que eu amei e eu odiei Batman Ninja. Como isso? Você já deve ter passado por isso, um anime que você ama e odeia ao mesmo tempo. Batman Ninja pode ser dividido em duas partes. Eu vou falar primeiro da parte boa, que eu achei sensacional, que é a animação. Eles usaram ali um meio 3D camuflado, cara, ficou demais. As cores, as tonalidades de cores, como por exemplo, no pôr do sol, que ficava púrpura ao céu, coisa mais linda. Ao amanhecer, o céu parecia uma esmeralda. E o tom dos personagens, todo o carácter design de cada personagem ficou sensacional. Algumas personagens lá com seu fanservice, como a Mulher Gato, a Arlequina um pouquinho. Mas tem que agradar porque foi feito também para o mercado japonês, onde isso é culturalmente aceito. As cenas de lutas ficaram muito bem feitas, muito legais. Principalmente quando aparece Capuz Vermelho, Asa Noturna, o Robin, o próprio Batman lutando. Então as cenas de lutas também são um ponto forte, muito interessante. Tem uma parte, inclusive, no meio. Claro que eu vou dar spoilers, porque eu vou falar da história. Mas que o Coringa acaba ali perdendo a memória, ele vira um camponês. E tem a mudança no estilo da arte, para contar que fica bem interessante. Uma arte meio parecida ali com Sandman, sabe? A gaquete Sandman. Então ficou bem legal essa... A arte ficou sensacional. Para a arte eu dou nota 10. Agora vem a parte do enredo, que é o que peca. Por que que peca? Porque assim, você pode ter uma ótima história com uma arte ruim. A arte não necessariamente precisa ser boa para ter uma história legal. Mas o enredo é 99% de uma história, enquanto a arte é para complementar tudo isso. Então tivemos uma arte muito boa. Mas o enredo cheio de furos, cheio de clichês, cheio de coisas mal colocadas, mal contadas. É onde entra a colher de sal do nosso bolo. Foi uma oportunidade muito desperdiçada de se contar uma história incrível em Batman Ninja. Mas fizeram uma coisa tão louca, tão fora de contexto. A história começa no Asilo Arkham, com o Gorila Grória ativando uma máquina do tempo. Lá no Asilo, ele fez uma máquina do tempo dentro do Asilo Arkham. Já começa por aí. Como é que o cara conseguiu a tecnologia? Porque o Asilo Arkham é onde fica todo mundo preso, nem ia ter acesso a nada. Mas começa por aí. Ele ativa uma máquina do tempo. E todos que estavam ali num raio de proximidade foram transportados para o Japão feudal. Até aí, né? É assim, eu assisto muito a anime. Então, assim, aquelas coisas meio loucas, meio sem explicação. Eu até relevo porque acontecem diversas histórias que eu já vi. Só que já começa aí. Você vai parar no Japão feudal. Ele fez uma máquina do tempo. Então, se ele regride ou avança no tempo, obviamente ele deveria estar parado no mesmo lugar. Mas ele voltou para o Japão feudal. Ok. Só que, misteriosamente, aí começa o problema. Ok? Misteriosamente, o Batman também estava lá juntos com todo mundo. Foi transportado também. Só que dois anos depois de todos chegarem. Então, todos que estavam no asilo, mulher gato, coringa, pinguim, duas caras, chegaram e o Batman só chegou dois anos depois. A explicação para isso, a mulher gato disse que não sabe como funciona viagens no tempo. Porra! Então, uma coisa totalmente sem lógica. Transportar no tempo as pessoas de volta ao passado, mas colocar lá no Japão. Beleza, vamos aceitar isso. Mas o fato do Batman só chegar dois anos depois, não tem qualquer tipo de explicação lógica para ser aceita, para ser engolida. Obviamente que dois anos é tempo suficiente para os vilões conseguirem fazer um exército. Cada um, separadamente, eles se tornaram daimyoos, né? Os senhores de guerra. E conseguiram fazer exércitos enormes. Conseguiram tecnologias incríveis com o próprio Gorilla Grodd. E os diálogos também são um pouco irritantes. Por exemplo, no primeiro diálogo com o Batman e o Coringa. É engraçado que você vê o Coringa durante todo o anime, todo o filme, e você acha que é o bug do One Piece que está aparecendo ali na tela. Só que acontece em alguns outros furos que testam a inteligência do telespectador, de quem está assistindo. Por exemplo, aparece o Capuz Vermelho, o Robin, o Asa Noturna, junto com o clã de ninjas. Ninjas das sombras, ninjas dos morcegos. E o líder desses ninjas diz que tem uma profecia que iria aparecer um samurai com máscara de morcego. Como assim? Não entendi. Onde saiu essa profecia? Então, é uma coisa meio maluca. E eles são cercados por milhares de morcegos, morcegos à luz do dia. Então, é uma coisa meio desconexa. Não tem muita lógica. Inclusive, quando é apresentado que cada um dos vilões são daimeôs, são senhores de guerra, e vão batalhar entre si para ter o controle da máquina, do Grodd. Você pensa, beleza, o Batman vai sair, vai encarar um por vez. Vai ser tipo aquele negócio, né? Passando fases, matando o chefão. Vai ser uma coisa bem contada. E, infelizmente, isso não acontece. E o pior de tudo, os vilões acabam entrando numa guerra entre si para ter o controle de um artefato que cada um possui da máquina do Grodd. Só que os castelos deles viram robôs, tipo Megazords. Dois anos para você construir um exército, tecnologia, que o próprio Gorilla Grodd fala que forneceu para eles, para fazer o seu castelo virar um robô. Então, perde toda a lógica, toda a inocência da história. Eu detestei essa parte de colocarem robôs. Foi uma parte desnecessária para agradar um fandom de Mechas, onde não caiu bem na história. Foi muito mal contada. Os robôs são feios. E a batalha entre eles é pior ainda. Temos também a Mulher Gato. Mulher Gato aparece lá, fala para o Batman que quer voltar. Só que de uma hora para a outra, ela decide trair o Batman. Pegar um artefato que estava em posse do Coringa para devolver para o Gorilla, pedindo. Fala, vou te entregar, mas você me manda de volta para o futuro, para o tempo deles. E ela trai o Batman. Só que na hora que sai a porradaria, ela volta. O Batman salva ela. Olha a frase genial que ela fala. É preciso amar homens que sabem perdoar mulheres que traem. Então, olha os diálogos. Os diálogos são bem maçantes, são bem ruins. A cena dos robôs, eles se juntam em todas as moções e formam um mega robô. Aí entra o Megazord. Se você acha isso ruim, o pior acontece quando o Batman também consegue criar o Megazord feito de macacos. Com morcegos. Macacos, milhões e milhões de macacos e morcegos. Formam um robô gigantesco em formato do Batman clássico dos anos 60. Para combater esses inimigos. Então assim, foi uma história totalmente desperdiçada. Tem assim, para relevar, que nem eu falei, as batalhas são interessantes. O Batman quando chega, ele fica sem a sua tecnologia, sem acesso ao GPS. Ele não consegue se pendurar nos prédios para fugir. E isso poderia ser muito legal, muito bem desenvolvido. Porém, eles seguiram para uma linha totalmente que eu não consigo nem falar que é para agradar os fãs. Porque não agrada nem fãs de animes, nem fãs da DC do próprio Batman. Então, infelizmente, chega perto de ser uma das piores coisas que eu já vi em formato de animação em japonesa. Infelizmente, uma receita de bolo que poderia ter ficado incrível, com uma cobertura cremosa. Jogaram uma colher de sal em cima e enterraram de vez Batman nos animes. E é isso aí, você assistiu lá na Netflix já? Já tinha assistido antes? O que você achou? Deixa seus comentários aqui, porque eu quero ver a sua opinião. Eu não gostei, infelizmente. Tive que fazer esse vídeo, porque realmente foi uma coisa... Eu vou avisar a galera, porque olha, fiquem atentos. Se você for assistir, não perca só uma hora e meia. Mas se você já está assistindo lá ou já assistiu, deixa nos comentários. Para a gente saber se você pensa exatamente como eu. Ou se você achou uma obra-prima, vai saber. Gosto é interessante, né? Cada um tem o seu. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Uma não recomendação para não assistirem. Não caia na pegadinha da arte ser muito boa. E é isso aí. Obrigado por assistir. Se gostou, manda o like, compartilha, chama os amigos aí para o canal. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos e fui!